Oi gente, tudo bem? Então hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo muito esperado por vocês e também por mim, porque eu confesso que eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo, né? Como eu falei pra vocês naquele vlog anterior, né, do ano novo, da véspera do ano novo, eu falei pra vocês, que eu ia gravar esse vídeo contando acerca do meu 2019, né, como foi meu ano de 2019, mas não pude gravar porque o meu vizinho colocou uma música muito indecente, muito alta, então ia atrapalhar o vídeo, né? E era véspera do ano novo, né, gente, já era de se esperar que a vila toda, que o bairro todo ia estar com música alta, né? Então, realmente era um dia ruim pra gravar, não deu pra gravar. Mas então hoje eu vim aqui gravar esse vídeo e já peço pra você que está me assistindo, né, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que eu tô colocando aqui no canal, porque esse vai ser um ano, assim, ó, gente, muito movimentado aqui no canal mesmo, porque eu pretendo colocar muito vídeo, pretendo investir muito no canal, então essa já é uma das minhas metas para 2020, mas isso vai ser assunto pra outro vídeo, né, gente? Então já deixa muito like aí também, você que tá chegando agora e você que já é inscrito aqui no canal, já deixa muito like porque esse vídeo já merece muito like, gente, porque já deu muito trabalho pra gravar, porque o Manoel está lá na sala dormindo, eu tive que esperar um dia que ele dormisse pra eu poder gravar esse vídeo bem à vontade. Mas então vamos lá, esse vídeo é uma que fala. Então, gente, eu sempre uso essa base aqui, ó, da Una, tom claro 6, mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou usar essa aqui, eu já tenho uma resenha dela aqui no canal, só que no dia que eu gravei essa resenha no canal, a iluminação não tava boa, né, foi de dia e tava... o meu celular era ruim na época também, eu sei que ficou horrível, gente, o vídeo, o pessoal até reclamou, então eu vou usar ela hoje aqui, que a imagem tá melhor, ó, é a Claro 20 da Faces, essa aqui é a minha cor também. Eu uso a Claro 6 da Una e uso a Claro 20 da Faces, mas primeiro, gente, eu vou colocar aqui, ó, a minha tiara. Essa é a tiara que eu uso pra sair, gente, olha que lindo. Geralmente eu uso pra ir na igreja, mas eu vou colocar agora pra me ajudar na maquiagem aqui. E vou falando pra vocês. Então eu vou ir maquiando aqui, é uma maquiagem simples, uma maquiagem que eu uso no dia a dia, eu uso pra ir na igreja, eu uso pra ir no centro, enfim, uma maquiagem que eu uso pra parecer que eu tô arrumada, saudável, mas não estou muito maquiada. Então, gente, o meu ano de 2019, eu não posso dizer assim, que foi um ano ruim, ruim, ruim. Olha, gente, ela espalha bem, ó, só que ela é bem forte, assim, ela parece que é... ela parece que preenche mais do que a Una, até. É, antes eu achava que não, mas eu comecei a ver, assim, que ela... ela cobre mais, sim. E aí, gente, meu ano de 2019, eu não posso dizer que foi um ano ruim, não. Foi um ano de aprendizado, foi um ano, assim, que... foi um ano bem difícil, muito difícil, mas um ano que eu não... se eu pudesse escolher, eu viveria tudo de novo. Por quê? Porque, gente, tem horas que a gente precisa, assim, de um puxão de orelha, sabe? Da parte de Deus, que a gente precisa que Deus permita que aconteça certas coisas na nossa vida, pra nos dar, assim, um... despertar, sabe? Da parte de Deus. E eu precisava disso. Eu tava muito focada, gente, em trabalho, 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 deixando a minha saúde de lado, deixando um pouco a minha família de lado. Não meu filho, assim, meu filho, né, eu sempre... sempre tive presente com ele, né, mas o meu esposo também, assim, né, não tendo muito tempo pra minha família, e... ele também não tinha muito tempo pra família esse ano, assim, foi um ano bem complicado pra nós dois, sabe? Mas, enfim, foi um ano que a gente relaxou um pouco, assim, na... na nossa relação, assim, de... de família, sabe? De esposo, esposa... foi um ano, assim, que a gente não teve tempo um pro outro, mas por quê, gente? Porque eu vejo, assim, que eu não tava fazendo o meu papel de... de cuidar da minha casa, porque eu tava focada em trabalhar demais, tava focada em fazer a função dele, e tava focada em trabalhar demais, gente, muito preocupada com a renda da casa e tudo mais, só que eu... tipo assim, ó, a mulher deve trabalhar? Deve trabalhar, é muito bom, mas a gente tem que cuidar pra não se sobrecarregar, gente, pra que não... não afete o lar, porque a primeira prioridade de Deus na nossa vida é a nossa família, a prioridade que a gente deve de ter, porque a primeira de Deus pra gente é a nossa família, então eu não tava focada muito, assim, eu tava focada em cuidar do financeiro da minha família, que essa responsabilidade é a responsabilidade do meu esposo, e não estava focada em fazer a minha responsabilidade, que é cuidar do restante, ser ajudadora da casa. Então eu diminuí um pouco aí o meu trabalho, tô ganhando um pouco menos esse ano, não parei de trabalhar, né, gente, porque eu não tô rica, né, preciso trabalhar, mas eu diminuí um pouco, né, porque eu preciso cuidar da minha família, o meu filho tá numa fase, assim, que eu preciso dar muita atenção pra ele, então, assim, eu diminuí um pouco a sobrecarga, até por causa da minha saúde também, porque a minha saúde tá bem comprometida, assim, com essas pedras que eu tô na vesícula, eu tenho muita dor, então é incrível, gente, se eu ficar nervosa, ansiosa, eu tenho crise, né, então eu tô procurando, assim, me preservar mais e fazer mais as coisas de Deus, né. E o que que acontece, gente, em 2019 foi totalmente o contrário, em 2019 eu só foquei em trabalho, 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 foi um ano muito, assim, cansativo pra mim, sabe, foi um ano bem complicado, só que, além disso, gente, eu tive muitas decepções, mas eu creio que tudo foi pela permissão de Deus, porque tudo que aconteceu fez com que eu amadurecesse e aceitasse a vontade de Deus pra minha vida, buscasse, enfim, o meu chamado, que é o que eu vou falar mais aqui no final do vídeo, né, buscasse saber de Deus qual era a vontade dele pra minha vida, o meu chamado, mas pra que isso acontecesse eu tive que levar muito na cara, né, gente, tive que apanhar muito esse ano pra poder despertar mesmo, assim, pra... como é que eu vou dizer, assim, gente, pra despertar mesmo, sabe, pra... pra ver as coisas que estavam acontecendo na minha volta. Então, vamos fazer uma retrospectiva de 2019. 2019 foi um ano que iniciou, gente, já eu descobri em fevereiro, eu não lembro como foi o mês de janeiro, mas provavelmente foi o mês que eu tive muita dor, porque se em fevereiro eu fiz a minha ultrassom, eu lembro que quando eu fiz o ultrassom é porque eu tava com muitas crises, e eu ia no posto toda hora, toda semana, tomar remédio na veia, tipo, chegava aí duas, três vezes na semana, era eu comer qualquer coisa, eu tinha que ir pro posto ou ficar em casa com dor. Então, provavelmente, no meu janeiro eu devo ter passado com dor, devo ter passado com as crises, né, e aí eu ia toda hora no posto, em fevereiro, aí um médico falou pra mim, não, tem... provavelmente isso não é gastrite, porque eu achava que era uma gastrite nervosa que eu tinha, né, provavelmente isso não é gastrite, 90% de chance de ser cálculos bilhar, pedra na vesícula, o médico falou porque meu pai tinha isso, tinha os mesmos sintomas, eu lembro que foi um médico bem novinho, assim, ele disse isso pra mim. Gente, olha essa base, olha como cobriu bem, olha aqui, cobre super bem, gente, eu tô gostando muito dela. A Una é uma base muito boa, assim, pra durar no rosto, sabe? Ela tem... a durabilidade dela no rosto é maior, ela é uma base de qualidade melhor, mas pra cobrir as minhas marcas, eu tô notando, e a cor, assim, também, eu tô notando que essa faces aqui, pra isso, é melhor, só que aí eu tenho que tá retocando ela, tipo assim, eu não posso passar o dia inteiro com ela, a Una eu passo o dia todo, a faces não, é uma base, assim, pra sair à noite, ou pra sair à tarde, ou pra sair pela manhã, não é uma base pra passar o dia todo com aspecto natural, né? Então, agora eu vou fazer a minha sobrancelha, né, porque não tenho sobrancelha linda, maravilhosa, né, gente? Então, tem que tá arrumando aí, né? Muita gente pensa que eu faço micropigmentação, eu não faço, gente, nunca fiz, e nunca vou fazer, porque eu não gosto, gente, não tem nada contra quem faz, mas eu não gosto tanto da aparência, como outros motivos meus particulares, né, eu não faço e não gosto, então eu nunca vou fazer, e eu gosto mesmo de pintar, gente, eu uso aqui, ó, essa paleta aqui da Una, da Natura, o que que eu faço, gente? Eu uso esse marronzinho aqui, que parece preto na imagem, mas não é, e ele é bem a cor do meu cabelo, assim, um marrom escuro, um castaí, na verdade, né, gente? Então, gente, o que que aconteceu? Foi um ano bem complicado, porque já iniciou aí fevereiro descobrindo a minha doença, mas ao mesmo tempo, em todas as provações, eu vejo o lado bom, sabe? Eu vejo Deus na minha vida, porque imagina se eu não descobrisse, né, gente? Então, pelo menos eu já entrei o ano aí de 2019 descobrindo o meu problema, a causa do meu problema é que eu sofri todo o ano de 2018, e um pouco do ano de 2017, porque depois foi agravando 2018, eu passei vários meses com dor, e em 2019 aí eu descobri a causa do problema, né? Então, posso dizer, assim, que foi um ponto positivo em meio a um... Em meio a um problema, foi um ponto positivo ter descoberto, né? A gente tem que ver as coisas pelo lado bom. Só que esse ano de 2019 foi o ano... Assim, ó, 2018 foi o ano que eu fiz muitas amizades, enfim, nas vendas e tudo, né? Conheci muita gente, E tive algumas decepções, porque todo ano a gente tem, né, gente? Mas 2019 foi o ano das decepções mesmo. Tipo assim, em 2019 eu perdi muito cliente, que eu demiti, né? Eu tive muitas decepções com clientes, e esse até foi um dos motivos por eu não gravar mais coisas da Natura aqui, porque eu não tenho gente psicológica pra estar gravando, porque assim, eu tava me incomodando muito, é muito gratificante, assim, as pessoas que assistem a gente aqui no YouTube, eu tava ajudando muita gente, tava sendo muito legal, de verdade mesmo, tava sendo muito legal. Só que eu tava me decepcionando muito, porque as pessoas estavam especulando muito a minha vida, né, em relação ao meu trabalho, e tava bem difícil, gente. Então, não deu mais. E também o intuito do canal, né, no início, vocês podem ver que quando eu comecei a gravar, tanto é que o primeiro vídeo do canal e os outros foi vlog, eu sempre comecei a gravar vlog, e depois, como eu tava muito empolgada com o meu trabalho, eu comecei a gravar coisas do meu trabalho, né, da Natura, enfim. Mas não deu certo, gente, e eu creio que foi tudo pela permissão de Deus mesmo, que eu voltei a gravar vlogs, eu tô muito feliz gravando vlog, muito feliz mesmo. É uma coisa, assim, que realmente tá me satisfazendo aqui no canal. Porque eu gosto de vender, eu gosto de trabalhar no que eu trabalho, só que tava ficando uma coisa, assim, muito trabalho, trabalho o dia todo focado num mesmo assunto. e sabe, assim, os vlogs tá me dando, assim, é como se fosse gravar aqui pra mim no YouTube, gravar vlog, é como se fosse pra mim um esporte, sabe? Tem gente que, por exemplo, assim, gosta de chegar do trabalho e jogar futebol, outros gostam de, sei lá, fazer natação, cada um faz uma coisa, outros gostam de fazer caminhada, eu gosto de, nas minhas horas vagas, gravar no YouTube, ou no momento que eu tô trabalhando, tipo assim, fazendo alguma coisa em casa, cozinhando, que eu gosto de cozinhar. Então, pra mim, foi bem melhor, assim, né, como eu tô. Só que, então, gente, eu tô procurando aqui o meu rímel. O rímel que eu uso é esse aqui, ó, da Natura. A embalagem dele atualmente é preta, que esse aqui ainda é a embalagem antiga, porque ele dura muito, gente, é o rímel da aquarela, que não é a prova d'água, tem a prova d'água também, mas esse aqui é o normal, ó, pra volume. Olha, gente, como é boa o pincelzinho dele. Então, gente, o que que aconteceu? Eu me decepcionei com muita gente. Ai, é difícil de passar o rímel aqui, né? Eu acho que eu vou passar olhando no espelhinho. Porque como a Manoel tá dormindo lá na sala, eu tô tendo que gravar aqui no meu quarto. E aí, aqui, eu não tenho como colocar um espelho, assim, né, que nem eu gravo em cima da mesa. Então, eu não vou tá olhando pra vocês e vou tá passando o rímel aqui, tá bom, gente? Então, assim, eu me decepcionei com muita gente, teve muita gente que me fez mal, que fizeram coisas ruins pra mim de propósito. Tipo, assim, gente que veio aqui na minha casa, gente, e falou, assim, se comprometeu com coisas que não cumpriu. Gente que veio aqui na minha casa, se fez de minha amiga, sabe? Pra me apunhar lá pelas costas. Gente, foi muito triste as coisas que aconteceram na minha vida esse ano. Mas eu creio, assim, que foi da permissão de Deus. Por quê? Pra me dar experiência, pra me dar, assim, maturidade, que eu tava precisando muito, assim, amadurecer. Sabe? Não confiar nas pessoas. Eu vejo todo mundo falar isso, que não se deve confiar nas pessoas, e coisa e tal. Mas eu, sabe, eu ainda era um pouco, assim, infantil nessa área. Eu achava, nessas situações, eu achava que, dependendo da pessoa, que eram pessoas boas, e coisa e tal, mas eu vi que não. Gente, teve gente que me fez mal, pra vocês terem uma ideia, que não ganhou nada com isso. Tipo, assim, teve gente que veio aqui em casa, fez compras, não me pagaram, e tudo mais. Mas eu até entendo, tipo, lucrou alguma coisa, né? Então, tá, tudo bem, essa pessoa teve um motivo pra me fazer mal. Tudo bem, lucrou alguma coisa. É errado? É. Mas essa pessoa teve um motivo. Agora teve gente que me fez mal, gente, que inventou calúnias de mim. Coisas que não ganharam nada com isso, entende? Tipo, assim, que não dá pra entender que foi realmente pessoa, assim, ó, usada do inimigo, totalmente usada do inimigo. Teve uma pessoa que inventou umas calúnias de mim, que falou que eu tive em lugares que eu não tive, somente, assim, pra me fazer de ruim, sabe? Pra dizer, assim, ah, fulana teve aqui e nem veio na tua casa. Mais ou menos isso, gente, porque eu não vou expor a minha vida aqui no canal, nem tá falando de ninguém, porque eu tenho pavor à fofoca, gente. Gente, se vocês me perguntarem hoje, Lizzie, o que que tu mais tem pavor na tua vida? O que que tu menos gosta na tua vida? Gente, a fofoca, eu tenho pavor à fofoca, e não dou ousadia pra gente fofoqueira, porque eu tenho um chamado na minha vida que é levar a palavra de Deus, isso eu descobri ao longo desse ano. Então, fofoca, uma pessoa que leva a palavra de Deus não combina, totalmente não combina, e também agora eu sei porque que Deus me fez assim, sabe? Eu sei que tem muita gente que não gosta de fofoca e não é nem crente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso é caráter. Mas agora eu sei porque que eu tenho horror à fofoca, assim, sabe? Horror a gente fofoqueira. Por quê? Porque Deus tem um chamado na minha vida e isso não combina, então, assim, parece que é uma coisa assim que me repuna, sabe? Eu não gosto de falar das pessoas, eu tenho pavor de ver os outros falando assim das pessoas, eu não gosto. Então, assim, essa pessoa que inventou isso de mim não foi só isso que ela inventou de mim. Ela inventou isso, isso que eu sei, gente, isso que eu sei, porque é uma pessoa que fala muita fofoca assim, nas costas dos outros, sabe? Mas ela falou de mim também coisas do meu passado que realmente foram verdades, mas, assim, de uma maneira distorcida e falou pra pessoas que não tinham que saber o meu passado, o meu passado Jesus já apagou, o meu passado é meu passado. se eu errei, se eu fiz alguma coisa no passado, é passado, gente. Jesus já apagou, Jesus perdoa a gente de todos os pecados a partir do momento que a gente aceita Jesus. E tem pessoas que não tem nada realmente que ver com a minha vida, tipo assim, o que as pessoas que entraram na minha vida agora tem que saber do meu passado? E essa pessoa foi lá e fez questão de contar as coisas que aconteceram do meu passado, que, tipo assim, não foi nada de muito errado, sabe? Eu nunca fiz nada assim que prejudicasse ninguém a não ser a mim mesmo. E essa pessoa foi lá e falou um monte de coisa do meu passado pra essa outra pessoa e essa pessoa veio e me falou pra mim. Então eu fiquei muito chateada, gente, muito chateada mesmo, porque a gente vê assim que são coisas do inimigo, sabe? É coisas do inimigo que vem assim tudo pra nos desanimar, pra nos tirar do foco, da presença. Então Deus tinha algo muito grande pra fazer na minha vida ainda nesse ano de 2019. Gente, eu tô enrolando e não tô maquiando. Mas eu passei o rímel já, gente, só não passei embaixo porque eu tô com um pouco de coceira nos olhos hoje porque eu tenho renite, né? Então hoje eu não vou poder pintar assim. Eu quase não pinto dentro do olho. Geralmente eu passo só aqui embaixo e uma vez lá que outra. Mas o rímel eu sempre gosto de passar aqui embaixo e eu não vou passar hoje por isso. E vocês viram que eu não passei o corretivo também e é por isso, pra não passar muita coisa aqui perto dos olhos porque antes de gravar o vídeo eu tava coçando já. Então agora eu vou passar um blush que eu já mostrei meu blush aqui pra vocês ainda é o mesmo da Aquarela. Esse aqui, ó, é o bronzer. Bronze? Bronze, acho que é. Da Aquarela. E ele tem até uns glitterzinhos, gente. Não sei se... Não vai focar, mas ele tem uns glitterzinhos assim. Muito bonito. Eu gosto de fazer assim, ó. Mais assim mesmo pra ficar um aspecto natural. Então é só isso mesmo, né, gente? Pra não ficar aparecendo que ele levou aquele tapa na cara, né? E esse vídeo já tá ficando muito comprido, gente. Eu vou passar o meu batom preferido que é esse aqui, ó. É o... Ai, qual que é a cor dele, gente? É o Nude 6M da Una, da Natura. Vocês podem ver que eu adoro maquiagem da Una, né? Ele é mais rosê do que tá aparecendo no vídeo. Ele é mais puxado a rosê assim, aquele boca natural, sabe? Aquela cor de boca saudável. Não sei se vai aparecer no vídeo. Se vai focar. Não vai focar, gente. Vou passar o batom e já falo com vocês. Olha, gente, que tudo, ó... Tá pronta a minha make, gente. Tá pronta a make. Nem terminei de contar ainda tudo e já tá pronta, porque, como eu falei pra vocês, é uma maquiagem básica, uma maquiagem pra ir na igreja, uma maquiagem pra ir ao centro, enfim, uma maquiagem pra ir no mercado. É uma maquiagem pra parecer que você está saudável, que você está um pouquinho maquiada, mas pra parecer que tá com uma pele saudável e arrumadinha, gente. E eu confesso pra vocês que essa é a maquiagem que eu mais gosto. Esse é o meu batom preferido. A base eu gosto das duas, né, que nem eu falei pra vocês, cada uma é pra uma ocasião, mas a maquiagem geralmente é essa aqui mesmo que eu faço. Quem me conhece sabe, né, quem me vê assim, seguido, me vê na igreja e tudo mais na família, então já sabe, mais ou menos, essa maquiagem que eu uso. Eu não gosto de usar coisas muito carregadas, já usei, gente, mas hoje em dia eu não gosto, não me sinto confortável, então eu tenho batom vermelho, tenho batom colorido e tudo mais, mas sempre é essa maquiagem, só muda a cor do batom, entende? Às vezes eu posso passar até uma sombrinha assim, douradinha, mas nada que fuja do tom da minha pele, nada de preto, né, nada de delineador, eu não tô usando mais delineador, porque realmente são coisas que me incomodam, assim, eu não consigo usar aquela maquiagem carregada, pesada, então eu prefiro me sentir assim mais natural e, né, e arrumada. Mas então, gente, aí, como eu tava contando pra vocês, então 2019 foi um ano assim, sofrido, suado, mas eu posso dizer que foi o ano que eu amadureci, o ano que eu fiz as melhores escolhas pra minha vida, eu fiz escolhas na minha vida que hoje eu ainda nem posso revelar aqui no canal, porque são coisas que vão acontecer no futuro, porque, pra eu, é assim, gente, eu aprendi que pra as coisas acontecerem no futuro, a escolha que a gente tem que fazer é hoje, é no presente, porque o passado já foi, o futuro vai chegar, mas o que importa hoje é o nosso presente, é o que a gente fizer no nosso presente que vai definir o nosso futuro, entende? A gente não pode ficar pensando assim, ah, no futuro vai acontecer isso, no futuro, não, o nosso futuro, a gente tem que decidir hoje pra que aconteça no futuro, então eu fiz muitas escolhas que, né, que são, ai, gente, eu tô muito atacada da Renit, muito atacada mesmo, por isso eu fico me coçando, mas eu fiz muitas escolhas, gente, algumas escolhas na minha vida que só vão ser reveladas no futuro, mas que são escolhas que eu fiz, posso dizer no meu passado, porque são escolhas que eu fiz em 2019, o meu presente é 2020, essas escolhas talvez venham à tona somente final desse ano, ano que vem, a gente não sabe, né, no momento certo de Deus, mas uma das melhores escolhas que eu não me arrependo, gente, foi de ter escolhido aceitar o meu chamado, né, aceitar a vontade de Deus pra minha vida, então, eu iniciei o ano de 2019 com muitos planos, coisas assim, somente materiais, sabe, somente, somente assim, não só materiais, mas familiares, mas coisas assim, somente o meu eu, tipo assim, eu planejei, comecei a nossa vida financeira, eu planejei que eu ia, né, enfim, eu ia ter um cargo de trabalho melhor na minha área, né, da consultoria, eu planejei várias coisas que eu não perguntei pra Deus se eram essas coisas que Deus queria pra mim, e tanto é que deu tudo errado, tipo assim, tive que dar uma pausa no vídeo porque o meu amor acabou de acordar, o Emmanuel Wagner, né, gata? Ai, olhando o cabelo da mãe, gente, como ele me cuida assim, ó, ó, olhando a minha tiara, vai tirar a tiara da mamãe, tá bom, né, a mamãe fica bonita igual o Cintiara, né, Emmanuel Wagner, né, lindão, saudade da mãe, tô com saudade da mãe, tava sonhando com a mamãe, então, gente, tive que dar uma pausa aqui no nosso assunto, né, pra atender esse maravilhoso príncipe, o Emmanuel, mas então, gente, resumindo, foi isso que aconteceu, foi um ano bem sofrido, um ano em que eu sofri muito com crises e dores, foi um ano que eu aguardei todinho o ano, a partir de fevereiro, eu aguardei pela minha cirurgia e ela não chegou, mas eu creio, né, que se Deus não permitiu que eu me operasse nesse ano, é porque das duas, uma, gente, ou ele tem o dia certo e preparado nas mãos dele, que vai ser tudo perfeito, porque também, de repente, poderia me operar e não dar certo esse ano, né, porque uma cirurgia, por mais pequena que seja, é complicada, então, eu creio que Deus tem o dia certo, tudo certo, né, pra mim é a cirurgia, ou talvez seja porque Deus quer usar alguém pra me curar também, a gente não sabe, então, eu deixo na vontade de Deus, né, eu tô orando por esse propósito, porque eu vou confessar pra vocês que antes eu não pensava nessa possibilidade, eu pensava somente na possibilidade da cirurgia, e hoje não, hoje eu vejo que é uma realidade, assim, que talvez Deus possa querer estar usando alguém pra me curar, né, pra fazer um milagre na minha vida, pra que o nome dele seja glorificado na minha vida, na vida dele, no caso, pra que o nome dele seja glorificado, gente, eu peço desculpa que o Manuel acordou e eu fiquei toda assim, né, já sem jeito, ele tá deitadinho aqui, gente, aqui, ó, olha lá o corpinho dele, então, gente, eu não sei a vontade de Deus acerca desse assunto, mas eu sei que a vontade dele é o melhor pra mim, então, seja usar alguém pra me curar, seja a cirurgia, enfim, ele já tem o dia certo e preparado pra que essas pedras saiam daqui e pra que a minha dor acabe, né, ele tem o dia certo e preparado já pra tudo isso, e eu sei que quando acontecer vai ser tudo perfeito e agradável da vontade dele, então, foi o ano em que eu descobri o meu chamado, como eu descobri o meu chamado, gente? Eu comecei a sentir vontade, desejo no coração de começar a orar pra Deus por esse propósito, né, eu comecei a sentir sede de Deus, sede da palavra de Deus, saudade de Deus, e eu comecei a ouvir uma voz na minha cabeça, gente, não é no coração, eu não sei explicar, não é uma voz no ouvido, mas é uma voz na mente, eu creio que é o Espírito Santo, eu ouvi aquela voz dentro do meu cérebro, falando assim, esqueceste o teu primeiro amor, esqueceste o teu primeiro amor, esqueceste o teu primeiro amor, eu passei a semana inteirinha escutando aquilo, naquele momento em que, eu não lembro o mês que foi, mas eu acho que foi mais ou menos em novembro, foi outubro ou novembro, gente, final de ano agora, eu passei o tempo inteirinho escutando aquilo na minha cabeça, né, na minha mente, e aí eu comecei a me despertar, o meu marido antes falava, né, que eu ia pregar, que eu ia levar a palavra de Deus, e eu dizia que não, eu dizia pra ele assim, eu sei gente, que isso é um pecado que eu fazia, mas eu dizia porque eu tava cega, eu dizia pra ele assim, tá desamarrado em nome de Jesus, eu nunca vou ser uma pregadora, eu nunca vou pregar nada, eu nunca vou ser missionária, eu nunca vou, e ele já, e ele mexia comigo gente, me, me provocava assim, ria, sabe, mas tipo, ele, de certa forma ele tava profetizando na minha vida, né, e ele às vezes falava até brincando, e eu ficava braba, porque ele gosta de me ver braba, e eu dizia que não, e não aceitava aquilo, e repreendia, né, Manoel, Manoel tá rindo gente, mas depois, Deus começou a colocar o desejo no meu coração, até que foi o dia que eu chamei meu pastor pra conversar, né, acerca disso que tava acontecendo, e foi Deus que confirmou mesmo gente, que esse é o meu chamado, o chamado de levar a palavra de Deus, gente, eu tô falando aqui pra vocês, ah, que eu tenho um chamado de levar a palavra de Deus, mas, eu ainda não sou capacitada totalmente pra isso gente, pra isso eu tô, meditando na palavra, dia e noite gente, tô meditando na palavra, falando com Deus, me consagrando pra que isso aconteça, eu levei a palavra duas vezes, uma vez pra adultos na igreja, e uma vez pra crianças também na igreja, num projeto que tem a tarde, os sábados no Clube Samuel, e, gente, foi uma benção, né, não foi perfeito, com certeza não foi perfeito, eu não sou perfeita, perfeito nessa terra foi só Jesus, mas a gente tem que buscar fazer o melhor, mas eu creio que, aos poucos, Deus vai me capacitar, Deus vai me dar a direção, né, de como que as coisas tem que ser feitas, porque, eu na mão dele, eu só vou ser instrumento, gente, é ele quem vai fazer, então, é isso que eu não entendia, que eu me preocupava, sabe, eu dizia assim, mas como Deus quer isso pra mim, porque Deus usou uma irmã pra falar comigo na igreja, e Deus falou assim pra mim, na igreja não, na verdade foi num encontro que teve na casa de uma irmã, no meio de uma oração, Deus usou ela pra falar assim, que se eu não fizesse a obra de Deus, aquilo que ele me chamou, que eu sabia o que que era, que Deus ia me tirar os meus dons, e que eu ia chorar, e eu ia pedir pra ele, quando eu quisesse, e ele não ia me dar mais, então, era uma última chance que ele tava me dando, gente, e aquilo eu senti realmente que foi de Deus, porque essa irmã não sabia nada da minha vida, não sabia as coisas que eu já tava orando, e conversando com Deus, e oculto, e foi uma confirmação de Deus naquele dia, então foi uma coisa muito forte, então é isso gente, eu mesmo com todas as coisas que eu passei, todas as lutas que eu passei em 2019, que gente, eu não tenho como contar tudo aqui, mas não foi nada fácil, eu sofri calúnias gente, eu sofri, eu passei trabalho mesmo, assim, de ter que trabalhar, trabalhar muito pra ajudar no sustento da casa, foi um ano assim, Manoel não chora Manoel, mamãe tem que terminar aqui o vídeo, vem cá na mamãe, foi um ano assim, de uma luta financeira muito grande, mas que, graças a Deus gente, passou, tá tudo certo, foi um ano que eu vi assim, que realmente foi a mão de Deus, que permitiu que essas coisas acontecessem, pro meu crescimento espiritual, meu e da minha família, né, do meu esposo e tudo mais, Manoel vem cá, e o Manoel tá querendo me levar gente, então foi isso mais ou menos resumidamente, que eu quis trazer aqui pra vocês, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo no canal, eu prometo pra vocês que esse ano, bom, já iniciou diferente, vai ser um ano de muitos vídeos aí, então eu peço a cooperação de vocês, peço a ajuda de vocês, deixar muito like aí nos vídeos, não só nesse vídeo, mas nos outros vídeos, me ajuda a crescer no canal, gente, porque eu creio que Deus também tem planos através desse canal, pra falar com vidas, com pessoas através desse canal, porque o YouTube é uma ferramenta muito grande, gente, embora eu grave meu dia a dia, coisas da casa, assim, mas eu sempre vou tirar um tempinho pra falar algo da parte de Deus, e eu sei que o YouTube é uma ferramenta muito grande pra evangelizar, gente, então, assim, eu creio que Deus também tem planos pra minha vida, e pra vida de quem assiste esse canal, né, através desse canal, né, de eu evangelizar no canal, mostrando a minha vida, né, porque só a gente mostrar a nossa vida já é uma forma de evangelismo também, então é isso, gente, continua ligadinho aqui no canal, o próximo vídeo já será minhas metas pra 2020, aí eu vou bater um papo melhor com vocês, né, será outro dia que o Manuel dormir também, né, Manuel, ou que ele estiver brincando ali nos fundos também, gente, o momento em que eu consegui gravar direitinho, gente, então é isso, gente, muito obrigada por estar aqui, deixe seu like, se inscreva no canal que ainda não for inscrito, se está chegando agora aqui no canal, já se inscreve, já deixa o like, fiquem com Deus, gente, que Deus abençoe muito agora o 2020 de vocês, gente, então agora o Manuel está aqui papando, olha o que ele queria, estava com fome, né, e eu dei aqui os biscoitinhos pra ele, e deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu enquanto eu gravava pra vocês, o Maquia fala, um gato entrou aqui dentro da minha casa, eu tenho certeza que é um gato, gente, porque minha casa está infestada de gato e não é nenhum, nenhum é meu, mas eu vou mostrar pra vocês o que o gato fez ali na minha cozinha, gente, é isso, olha o que o gato fez na minha cozinha, que eu passei hoje o meu mope, com um cheirinho de, aquele cheirinho, gente, do amaciante, aquele cheiroso, downy, passei o mope com um cheirinho de downy, e estava super cheirosa a minha cozinha, e olha o que o gato fez, gente, e eu não tenho gato, o gato fez isso, virou todo o meu lixo, gente, gente, muito obrigada por estarem aqui, beijo, tchau! Tchau!